Bom dia, novamente. Nesta videoaula agora vamos aprender a calcular o comprimento de arcos. Veja que quando nós estudamos na escola, nós aprendemos a calcular o comprimento de certas figuras geométricas, por exemplo. Neste caso, chamava-se perímetro. Quando queremos calcular o comprimento de um quadrado, por exemplo, ali não usamos a palavra comprimento, usamos a palavra perímetro. Todo mundo sabe que o perímetro de um quadrado é a suma desses quatro lados iguais. Se queremos calcular o perímetro de um retângulo no sangue, basta conhecer os lados, que o perímetro é a suma de todos esses lados. E também sabemos calcular o perímetro, o comprimento da circunferência. Se conhece o raio, não é? Era 2πA, 2π vezes o raio. Mas existem curvas que não existem uma fórmula precisa. Então, a gente vai aprender agora a calcular. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma... Teria como disponibilizar o gabarito da lista de integrais indefinidas. Sim, Lucas Ventes. Eu prometi fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Tá bom? Eu esta semana estive corrigendo as provas e... Mas está... Acredito que até sexta-feira eu posto aqui. Pode ser antes, né? Mas... Tá bom. Voltando, né? Então, nós vamos a deduzir uma... Uma fórmula que nos permita calcular o comprimento de qualquer arco, né? Desde um ponto inicial até um ponto final. Bom, a fórmula é fácil de deduzir. Agora, o problema, muitas vezes, o problema de comprimento do arco está em calcular a integral. Só para dizer uma coisa aqui, né? A gente sabe calcular o comprimento de uma circunferência. Sem usar a integral definida. Basta conhecer o raio que você faz. Ah, é 2πr. Mas também nós podemos calcular o comprimento da circunferência. Usando a integral definida. Perfeito. Mas veja aqui. A elipse é uma curva muito parecida com a circunferência. No entanto, a gente não está em condições de calcular o comprimento de uma circunferência. De uma elipse. É um integral que praticamente é impossível resolver. Então, para vocês verem a complexidade de calcular comprimento, né? Porque ele envolve uma raiz quadrada. E sempre quando tem uma raiz quadrada, as contas se complicam. Certo? Então, vamos a... Tentar deduzir. Assim, rapidamente. Eu vou apurar alguns... Alguns passos, né? Para chegar à dedução da fórmula. E ver alguns exemplos. Tá bom? Tudo bem. Vamos ver aqui a figura... Eu saio um pouquinho... Um pouquinho mais ou mais. Nós temos aqui o... Aqui seria o gráfico de uma função. Tá certo? O gráfico de uma função seria da mesma curva. Complementar com a, b. Vamos supor que o ponto inicial é a e o ponto final é b. Certo? Mas, veja que... Vamos começar intuitivamente. Como eu disse, não existe uma fórmula que nos permita calcular o comprimento de qualquer curva. Certo? Então, a gente pode entender intuitivamente. Como seria isso aqui, né? Nós podemos, por exemplo, introduzir na curva muitos pontinhos. Vamos supor que introduzimos n menos um pontos. Certo? Aqui, por exemplo, aqui, que não aparece aqui, seria o ponto inicial, m0. Aqui tem m1, m2, m3, m4, mn-1 e mn. Então, mn, ele corresponde com o ponto b, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Agora, vamos ligar esses pontinhos. Certo? M0 liga com m1, m1 liga com m2, m2 com m3, m3 com m4 e assim por diante, né? Então, o que é que a gente obteve? Nós obtemos muitas linhas quebradas, não é? Certo? E se a gente pode ter uma ideia, por exemplo, se a gente suma o comprimento dessas linhas quebradas, praticamente vamos ter uma aproximação da curva. Certo? Mais ou menos, uma aproximação. Não vai manter essa... E, obviamente, como vimos em matemática, faz pouco tempo, né? Não são aplicações. A aproximação vai ser melhor quando você aumenta o número de pontos ou o comprimento das linhas quebradas diminui, totalmente entende para zero. Quando você faz isso aqui, então você vai ter... E se esse limite dessa sumatória existe, então decimos que o comprimento das infinitas linhas quebradas aproxima o comprimento da curva. Ou é igual ao comprimento da curva. Com ponto inicial em m0, ponto final em mn. Tudo certo? Praticamente, esse vai ser nosso começo para reduzir a área. Para reduzir, aliás, a fórmula do comprimento. Então vamos formalizar aqui. Vamos supor que nosso gráfico está dado em coordenadas colares. Não só, né? Em coordenadas colares. X é uma função que depende de T. Vou colocar aqui. Y é uma função que depende de T. Vamos chamar a função Y. Aqui, X, FI de T. Y, Psi de T. E o T varia no intervalo de alfa a t beta. Está certo? Os pontos A e B, ou seja, os pontos extremos, o ponto inicial, ele vai corresponder quando T0 é igual a alfa. Ou seja, o que significa isso? As coordenadas do ponto A vão ser o quê? FI de alfa e Psi de alfa. Está certo? Como estamos no plano cartiliano, então cada ponto tem duas... As coordenadas dele é a abscissa e a ordenada, né? Está certo? Então a abscissa vai ser igual... A abscissa do ponto M0, o A, vai ser FI de alfa. A ordenada vai ser Psi de alfa. E a mesma coisa com relação ao ponto final. O Mn, o B, né? Seria quando aqui o T vai corresponder a beta. Ou seja, as coordenadas do ponto Mn, o B, vai ser igual a quê? FI de beta, vírgula, Psi de beta. Tá bom? Vamos acordar isso aí. Então para cá, qual é o comprimento do arco, a B? Vamos reconhecer nele uma série de pontos, tá certo? Então esses pontos aqui, M1, M2, M3, MI, até M-1, eles estão dentro da curva. Estão na curva. Certo? E cada ponto vai corresponder a cada T, por exemplo. O T1 vai corresponder ao ponto M1. Ou seja, as coordenadas de M1 vai ser igual a quê? FI de T1, vírgula, Psi de T1. E assim sucessivamente todos os outros pontos. Certo? E aqui estamos denotando as coordenadas de um ponto arbitrário MI, por exemplo. Tá vendo? Aqui. XI vai ser igual a FI de TI. YI vai ser igual a Psi de TI. Perfeito? Agora veja aqui. A gente sabe, vou voltar aqui a figura aqui. A gente sabe calcular o comprimento de qualquer segmento que está aqui. Por exemplo, para calcular o comprimento do segmento M1 até M2, ela é fácil. Aqui usa o teorema de Pitágoras. Tá certo? Aqui é fácil usar o teorema de Pitágoras, porque se você aqui, você faz as projeções aqui. Você M1 aqui, projeta aqui, deixa uma perpendicular aqui, assim. Aqui você vai dizer uma perpendicular. Muito grossa aqui. Aqui. E aqui também vai dizer outra aqui. Tá certo? De forma que tem um triângulo retângulo aqui. Aqui vamos a denotar esse... Só para destacar um triângulo. Vamos notar aqui como se fosse aqui um ponto zero. ou não, ponto N, por exemplo. Aqui você é o N. Tá certo? Você está vendo o N. Então veja aqui. O comprimento do segmento M1 até M2 vai ser igual a quê? Raiz quadrada da suma dos quadrados dos catetos, né? Vai ser M1 até N. Mas M1 até N é igual a quê? É igual a abscissa de M2 menos a abscissa de M1. Certo? Subtraga das abscissa e leva ao quadrado. E aqui, I N, M2 vai ser o quê? A diferença da ordenada de M2 com a diferença da ordenada de M1. Faz a diferença e leva ao quadrado. Certo? Está comum. E assim, com relação a todos os comprimentos das linhas quebradas. A gente pode fazer isso aí. Pode calcular. Precisamente. Certo? Vamos calcular todas as linhas quebradas. Lembrando que A, M1 é M0, né? E B seria MN. Só para seguir a anotação. Certo? Então veja que aqui eu estou escrevendo todos os comprimentos de todas as linhas quebradas. Está certo? Seria o comprimento dessa linha quebrada A, M1, mais M1, M2, mais M2, M3. Pode estar escrevendo aqui a sumatória. Certo? Como eu tenho N linha quebrada, então temos N como é segundo. Por exemplo, quando I igual a 1, a gente tem o comprimento da primeira linha quebrada, que seria A, M1. Quando I igual a 2, o comprimento da segunda linha quebrada. I igual a 3, e assim vai. Certo? E aqui, como eu falei, cada linha quebrada começa a circular. Raiz quadrada da suma dos quadrados das repetivas ordenadas e abscisas. Tudo certo? Só que aqui vamos substituir. XI, como dizíamos, era o quê? É FI de TI. E, portanto, XI menos 1 vai ser igual a FI de TI menos 1. E a mesma coisa com YI, YI menos 1. Estamos substituindo. Certo? Temos essa expressão que está aqui. Para simplificar aqui, a gente vai usar o teorema do valor médio. Vamos lá. Vamos lá. Certo? Então, nós temos isso aqui. Temos a expressão que está aqui. Então, veja aqui. Se a gente calcula o limite dessa expressão que está aqui, quando N tende para infinito, se esse limite existe, então decimos que essa expressão aqui com limite de N tende para infinito vai ser igual ao comprimento, o comprimento de essa curva de A, ponto A até o ponto B. Certo? Então, nós queremos calcular, então, essa expressão que está aqui. Aqui, lembra que vamos usar o teorema de valor médio, que aqui aparece a interrogação, porque essa página que está aqui foi dos slides anteriores, né? Todo mundo lembra o teorema do valor médio, né? O teorema do valor médio de uma função é definida em um intervalo fechado de A a B, vamos supor, A minúscula, B minúscula, né? que é contínua nesse intervalo e diferenciado no intervalo aberto a B. Qual, o que que dizia o teorema do valor médio? Dizia, ok. O valor da função no ponto extremo do intervalo, menos o valor da função no ponto extremo esquerdo do intervalo, sobre o comprimento do intervalo, que seria B menos A, é igual à derivada da função em algum ponto intermediário do intervalo a B. Seria F de alguma coisinha, né? E como estamos vendo aqui, por exemplo, né? Aqui eu uso o teorema do valor médio, parece que aqui tem um intervalo de desde TI menos 1 até TI. E aqui tem o comprimento do intervalo, que na verdade poderia ser dividido aqui, mas está multiplicando. E aqui seria o valor da derivada num ponto, tal I que está aqui, tal I é um ponto que está no intervalo de TI menos 1 até TI. A mesma coisa com A segunda que está aqui, certo? Então, vamos substituir então todas as expressões que estão aqui dentro do corchete, aqui, por essa expressão que está do lado direito. Tudo certo? Aqui o tal I e o eta I, eles pertencem a esse intervalo que está aqui. Tudo bem? E agora vamos substituir aqui em 0,1. Substituir, então vamos ter essa expressão que está aqui. Está vendo aqui? Está substituindo aqui, vai ficar essa aqui. Veja que os dois têm TI menos TI e menos 1. Quando você leva ao quadrado e vai colocar como fator comum, aí logo mais você escreve fora da raiz, por isso ficou assim. TI menos TI. Ficou essa expressão que está aqui. Está bom? Pronto, ficou essa aqui. Aqui, como podem ver aqui, aqui está a justificativa matemática de todas as expressões que estamos fazendo. Então, eu vou apurar essa página aqui, porque é muito teórica, para o curso de matemática. Mas aqui estão as explicações. Se eu vou apostar no PDF, no CIGAR, para algum interessado, né? Fazer aqui. Aqui, na verdade, quando você... O que eu vou fazer aqui? Só para avistar aqui. Aqui tem o Tau-I e o Eta-I. São números que estão dentro do intervalo. TI menos 1 e TI. Mas se a gente querem, por exemplo, escolher um em comum, em vez de Eta-I, por exemplo, eu quero escrever Tau-I aqui, por exemplo, nessa parte aqui, a gente vai começar um pequeno erro. Está certo? Um pequeno erro. Esse erro estamos denotando com esse GDI, por exemplo. A ideia, então, é provar que quando você pega o limite aqui, esse limite dessa expressão que está aqui, vai ser a mesma coisa que esse limite que está aqui, porque esse aqui vai ser um infinitesimal. Está certo? Isso é a explicação que está dada aqui. E aqui também tem as explicações, porque esse camaradinha que está aqui, é um infinitesimal, porque ele tende para zero. Aqui, ó. A suma torre dele vai para zero, né? Então, assim, nós temos a fórmula que nos permite calcular o comprimento de uma curva se é dada em coordenadas paramétricas, né? Vejam aqui. Basta calcular a integral de alfa até beta, do que da raiz quadrada, ter a função da abscissa derivada ao quadrado, mais a função da ordenada derivada ao quadrado, né? Basta calcular a gente inteira que está aqui. Tá bom? Mas alguém pode dizer, se a função é dada em coordenadas cartesianas, por exemplo, aqui foi em coordenadas paramétricas, certo? Funções paramétricas. Que tal se está em coordenadas cartesianas, que está aqui, por exemplo, aqui. Aqui, em coordenadas cartesianas, então, o x é a variável independente, e y é uma função que depende de x. E o x vai de alfa até beta. Então, quando você vai derivar de x com relação a x, obviamente, a derivada vai ser igual a 1. E aqui tem a derivada de f, que é igual a dy de x. Aí, substituindo aqui, então, essa expressão que está aqui, é a fórmula que nos vai permitir calcular o gráfico da função quando está dada em coordenadas cartesianas, certo? Então, vou voltar aqui um pouquinho, para você ver, né? Essa aqui, quando a curva está dada em coordenadas paramétricas, e aqui, em coordenadas cartesianas. Tá certo? Veja que os dois têm raiz quadrada, né? Por isso que o torna um intervalo bem complicado. Seria isso aqui, né? Tudo bem? Então, já definimos as duas fórmulas. Veja aqui, ó. Vou partir para o chat, para ver se tem alguma dúvida. Tranquilo? Podemos continuar? Ok, né? Tá, vamos lá, então. Agora, queremos calcular em coordenadas polares. Coronadas polares vai ser um caso particular, né? Por exemplo, tem uma coordenada polares, dada por essa equação que está aqui. Veja que nós vimos a relação que existe entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, né? As coordenadas cartesianas se relacionam com as coordenadas pela seguinte forma. X igual a Rho, con seno de teta, e Y igual a Rho, seno de teta. Só que o Rho é uma função de teta, por isso que escrevemos aqui, também daqui. Rho de teta, e aqui também Rho de teta. E o teta, o ângulo, varia nesse intervalo que está aqui. E aqui, voltamos aqui um pouquinho, a forma para a coordenada cartesianas é que aqui é o X linha ao quadrado, e aqui Y linha ao quadrado. Portanto, em coordenadas polares, como debemos aqui, basta derivar e elevar ao quadrado. Seria aqui. Está certo? Essa forma que está aqui. E aí, substituir. Aqui calculamos a diferencial de X e a diferencial de Y. Aqui a diferencial. Lembre que a diferencial de uma função é o quê? É a derivada da função vezes a diferencial da variável independente, né? Como fizemos aqui. Então, temos aqui. E aqui nós precisamos calcular o quê? Precisamos calcular diferencial de X ao quadrado, mais diferencial de Y ao quadrado. Uma vez calculado aqui a diferencial de X e de Y, vamos elevar ao quadrado e sumar. Portanto, vai ficar essa expressão que está aqui. Assim, a fórmula 0,4 que está aqui, né? Essa fórmula aqui. Após a substituição de diferencial de X e diferencial de Y, vai ficar essa fórmula que está aqui. Então, essa integral que está aqui vai nos permitir calcular o comprimento de uma curva quando ela está dada em coordenadas polares. Está certo? É igual que a integral onde varia a teta, que varia a alfa, a teta, a raiz quadrada, que derrô, a derivada de rô ao quadrado, mais rô ao quadrado. Aqui não tem derivada, só aqui tem derivada. E aqui é uma observação, né? Mas pode acontecer, por exemplo, que em alguns casos é mais fácil, que o ângulo, o ângulo depende de rô. Se o ângulo depende de rô, então a forma que vamos a fazer é praticamente a mesma daqui, só que você vai escrever o ângulo em função de rô. Portanto, nós temos essa fórmula que está aqui. Está certo? Usamos esse mesmo princípio. Diferencial de x ao quadrado e uma diferencial de y ao quadrado. A gente tem essa fórmula que está aqui. E aqui dá um jeitinho de expressar o teta em função de rô, né? E, em definitivo, temos essa fórmula. Essa fórmula que está aqui é o cálculo do comprimento do arco. Está certo? O comprimento do arco é uma curva dada em coordenadas polares, só que o teta depende de rô. Aqui o rô depende de teta, aqui o rô depende de teta, né? Aqui o teta depende de rô e aqui o rô depende de teta. Tá bom? Bom, então antes de terminar aqui, vamos considerar aqui dois exemplos. Tá bom? A seguir, né? Vamos a calcular o comprimento de algumas curvas. O primeiro exemplo, né? Calcule o comprimento do arco da parábola. Então, temos a parábola. Todo mundo sabe que a parábola é como é, né? A parábola é assim, mais ou menos. É certo? Aqui tem o... Aqui são os hechos coordenados. Aqui também, né? E aqui tem a parábola que está aqui. Só que nós queremos calcular uma parte da parábola, né? Compreendia entre a origem, que seria desde aqui, né? Esse pontinho aqui até o ponto 2, 4. Apsissa 2 e ordenada 4. Mais ou menos seria essa parte, uma parte que está aqui. O que eu escrevi aqui? Está vendo aqui a origem? Vou parar essa aqui, então. Seria aqui da origem até 2, 4 aqui. Aqui. Seria mais ou menos essa parte que está aqui. Tá certo? Então, essa... Essa parte da curva, queremos calcular o comprimento. O x varia de 0 até 4. Então, veja que aqui nós temos as coordenadas cartesianas, né? Então, vamos aos... Se são coordenadas cartesianas, então, qual é a forma que vamos a usar? Vamos voltar aqui para vocês verem aqui. Aqui, aqui, aqui. Então, se é... 5 ordenadas cartesianas, vamos usar essa forma que está aqui. Vamos a voltar. veja que o ponto inicial vai ser a origem aqui, e o ponto final vai ser o ponto abscissa 2 e ordenada 4, né? Vamos ver aqui. Usando a fórmula 0,3 que eu mostrei agora, né? O x varia de 0 até 2. Aqui, integra. Aqui fica a raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado. A função f era o quê? x ao quadrado. Deriva, vai ficar 2x. Eleva ao quadrado, isso fica 4x ao quadrado. Certo? E aqui vamos ter mudanças de variáveis. Qual mudança de variáveis? Por exemplo, t igual a 2x. Com essa mudança de variáveis, veja que também vai mudar os limites de integração. Quando x é igual a 0, t igual a 0. Está aqui. Quando x é igual a 2, t igual a 4. Porque vai ser 2 vezes 2, 4. Certo? E aqui vai substituir aqui. Eu tenho 1. E aqui, como t igual a 2x, então aqui vai ficar até o quadrado. Está certo? E aqui, deixa eu ver. Aqui que faltou. Aqui, acho que é... Isso. Aqui, veja que tem diferencial de x, né? Diferencial de x. E aqui é diferencial de x. Diferencial de x é igual a diferencial de t sobre 2. Então, na verdade, aqui faltou 1 meio. Aqui faltou 1 meio. Está certo? Por quê? Porque diferencial de x vai ser igual a diferencial de t sobre 2. Está bom? Aqui. Aqui faltou 1 meio. Agora, aqui, essa integral que está aqui, já nós podemos... Veja que nós já calculamos essa integral aqui, a integral definida. Esqueçam agora de 0,4. Nós já calculamos, depois escreveu aqui, né? A integral indefinida da raiz quadrada de 1, este ao quadrado aqui, é dada por essa forma. Está certo? Veja que tem um meio aqui que está faltando aqui, né? Está certo? Não vamos adicionar no final um meio aqui. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, essa integral definida que está aqui vai ser igual a quê? A integral indefinida ou a primitiva que está aqui, aí você vai evaluar nos pontos de 0,4. De 0 até 4 aqui. Né? Aí você evalua primeiro quando t é igual a 4 e depois quando t é igual a 0. Quando t é igual a 4, nós temos essa expressão que está aqui, aliás, mais aqui, porque veja que quando t é igual a 4, veja que tem um meio aqui, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4, 4 ao quadrado, 16, 16, mais 1, está aqui, 1 a 16, mais, aqui temos 4, 1, 16, está aqui. E quando t é igual a 0, quando t é igual a 0, aqui, esse termo que está aqui vai ser igual a 0, né? Porque está multiplicando por t, e aqui t é igual a 0, aqui fica 0, aqui 0 fica 1, então vai ficar logaritmo de 1, 0. Por isso, quando t é igual a 0, então essa expressão que tem que dar 0, só vai ficar essa aqui. E aqui, obviamente, simplificando, vai ficar essa expressão que está aqui. Só que a resposta é 1 quarto, né? Porque lembra que aqui a gente esqueceu de multiplicar 1 meio, né? Aqui faltou 1 meio, por causa da diferencial aqui. Faltou escrever. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos agora para o próximo exemplo aqui. Veja que no próximo exemplo nós queremos calcular o comprimento da astroide. O que se chama astroide, né? Eu vou colocar... Se a gente quer fazer o gráfico dessa função que está aqui, veja que essa função que está aqui é dada implicitamente. O que significa isso? Significa que a gente não pode escrever uma variável em função de outra. Explicitamente. Por isso é uma função implícita, né? Não dá... Um minuto, eu vou carregar aqui. Não dá para expressar aqui, né? Então, a astroide tem mais ou menos a cara que está aqui. Eu vou colocar aqui. O gráfico dela é mais ou menos assim. Mais ou menos não. É assim, mais ou menos, né? Veja aqui. Como eu disse, não pode... Mas, tanto o x como o y, eles estão elevados ao quadrado. Está vendo aqui? Tem o quadrado de raiz cúbica. Então, o que significa isso? Significa que a equação da astroide não vai mudar se você troca x por menos x ou y por menos y. A bateria que estava acabando. Está certo? Por isso que dizemos que o gráfico dela é simétrico com relação aos sejos coordenados e à origem. O que significa isso em termos de calcular o comprimento? Significa que não precisa calcular todos os comprimentos dos trechos da astroide. Basta calcular um e multiplicar por quatro. Esse é o ganho que nós temos quando vamos calcular. Está bom? Vamos voltar aqui. Aqui estou falando que se mede com relação aos sejos coordenados, né? Então, basta calcular o comprimento por a curva que está no primeiro quadrante e logo multiplicá-lo por quatro para obter esse comprimento total. Está certo? E aqui vamos fazer um cálculo de duas formas. A primeira forma vamos usar as coordenadas paramétricas e a segunda as coordenadas cartesianas. Aí vocês veem qual é mais fácil, né? Então, vejamos aqui. Então, primeiro vamos usar coordenadas paramétricas. Isso aqui é... Vamos parametrizar a astroide. A gente pode parametrizar usando essas funções aqui. x igual a coseno ao cubo de T y igual a coseno ao cubo de T Quando você parametriza aqui e aqui muda o ângulo o ângulo vai de 0 até 2π Quando você parametriza você tem que ter certeza que essa parametrização que você tem aqui ela satisfaz a equação da astroide. O que significa isso? Significa que quando você vai elevar x vai elevar a 2 sobre 3 Vou já voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a equação, né? Significa que quando você vai elevar x elevado a 2 sobre 3 você eleva ao quadrado e depois está a raiz cúbica. O que vai ficar aqui? vai ficar a 2, 3 e coseno ao quadrado, né? Tá certo? Coseno ao quadrado E aqui? Vamos voltar aqui e voltar aqui Isso Essa aqui é a equação que tem que satisfazer, certo? O x elevado a 2 sobre 3 e y elevado a 2 sobre 3 E esse resultado aqui dessa operação tem que ser igual a 2, 3 É o que vamos fazer agora Tá bom? Vamos voltar aqui Então vejam aqui Calculem comigo aqui Vamos elevar a 2 sobre x elevado a 2 sobre 3 Quando eleva a 2 sobre 3 vai ficar aqui a 2 sobre 3 a elevado a 2 terços E aqui vai ficar coseno ao quadrado, né? Porque 2 terços vezes 3 fica 2 Então aqui vai ficar coseno ao quadrado E, T Agora em relação a y eleva a 2 terços Então vai ficar a 2 terços a elevado a 2 terços E aqui vai ficar seno ao quadrado Aí coloca em evidência a elevado a 2 terços Então vai ficar a elevado a 2 terços sumando, né? Quadrado dos 2 a elevado a 2 terços do que? Que multiplica o coseno ao quadrado de t, mais o seno ao quadrado de t. Que nesse caso dá 1, né? Então, vai ficar só a elevado a 2 terços. O que nós queríamos provar aqui. Seria isso aqui, tá certo? Então, essa expressão que está aqui é a parametrização da astroide, né? Veja que o ângulo vai de 0 a 2 pi. Por quê? Vamos aqui de novo. Aqui o gráfico, né? Quando t é igual a 0, o que acontece quando t é igual a 0? O a vai ser igual a 2 sobre 3. O x vai ser igual a. Aqui, né? Tudo certo? E aqui, quando t é igual a pi meios, o x vai ser igual a 0 e o y vai ser igual a. Quando está aqui, o t é igual a pi, o x vai ser igual a menos a e o y vai ser igual a 0. Quando t é igual a 3 pi meios, o x é igual a 0, e o y é igual a menos a. Aí volta, quando t é igual a 2 pi, uma volta. Aí coincide quando t é igual a 0. Tá bom? Então, de fato, é uma parametrização. E aqui, como decíamos, não precisamos calcular os 4 trechos. Basta calcular um trecho e multiplicar por 4. Então, vamos calcular o trecho que está no primeiro quadrante. Esse trecho que está aqui. Vamos calcular esse que está aqui. Vamos calcular aqui. E nesse trecho que está aqui, vejam que o ângulo vai de quanto? Vai de 0 até pi meios, né? De 0 até pi meios. Como está aqui. E aqui nós precisamos, pela fórmula em coordenadas paramétricas, quer dizer aqui, a integral, que vai de 0 a pi meios, raiz quadrada. Aqui tem a derivada da parametrização de x elevado ao quadrado. Então, você vai derivar essa expressão que está aqui. Uma vez que você derivou, aí você vai levar ao quadrado. Vamos ver qual é a derivada aqui. O a constante. Então, a derivada de coseno ao cubo vai ser 3 vezes a coseno ao quadrado. Está aqui. Vezes a derivada de coseno vai ser menos seno. Está aqui. Pode ser o quadrado. E aqui vai ser a derivada de y ou da parametrização de y. Deriva e leva ao quadrado. Vai ser a mesma coisa aqui, né? Só que aqui não tem menos. Aqui tem mais. Não sei o que está acontecendo aqui. Porque aqui seria a derivada que vai ser 3 vezes a seno ao quadrado vezes a derivada de seno que dá coseno. Então, aqui não é menos, não? Aqui só mais. Está certo? Aqui mais. Mas como está elevado ao quadrado não vai fazer diferença. Mas aqui não é menos, não. Está certo? Desenvolvendo. Veja, aqui desenvolve. Aqui vai ficar 9a ao quadrado coseno 4 de t e seno ao quadrado de t. Mais. A mesma coisa no segundo parênteses. 9 vezes a ao quadrado seno de 4t e coseno ao quadrado de t. E aqui vamos colocar em evidência algumas coisas, né? Veja qual é o fator comum. 9a ao quadrado tem aqui. Os dois tem aqui. Colocou aqui. Mas além de 9 vezes a ao quadrado também tem fator comum coseno ao quadrado de t e seno ao quadrado de t. Então, colocamos aqui em evidência. uma vez que colocamos o fator comum em evidência vai ficar vezes aqui fica coseno ao quadrado de t e mais seno ao quadrado de t. E essa expressão que está no parênteses aqui ele é igual a 1, né? Então, o que é que ficou aqui? Aqui vamos extrair raiz quadrada. Então, aqui vai ficar o quê? A raiz quadrada de 9a ao quadrado vai ser 3a. Está aqui. E aqui vai ficar módulo de coseno de t seno de t. Só que o coseno e o seno de t no primeiro quadrado são positivos. Por isso aqui não escrevi módulo. Vai direto. E aqui o coseno de t e seno de t como podem observar ele é ele é praticamente o seno do ângulo duplo. O que é que faltou? Faltou 2. Então, o que é que eu faço? Esse 4 que está aqui eu vou escrever como sendo 2 vezes 2. E um 2 eu vou colocar dentro. Então, vamos lá que eu escrevi aqui como um fator. Então, vai ficar 2 vezes coseno de t seno de t que seria seno do ângulo duplo. Está vendo aqui? Por isso ficou 2 vezes 3 6a. E aqui calcula a primitiva de seno de 2t. A primitiva de seno de 2t é o que? É menos menos aqui está vendo menos coseno de 2t sobre 2. Aí usa a fórmula Newton-Lehmanns calcula essa expressão primeiro em pi meios aí depois em zero. Quando t é igual a pi meios pi meios, né? Vai ser igual a quê? Coseno de pi. Está certo? Coseno de pi é igual a menos 1. Certo? Menos quando t é igual a zero. Aqui dá 1. Vai dar então aqui vai dar menos 1 e menos 1 vai dar menos 2. Cancela com esse 2 e fica menos 1 aqui. Com esse menos aqui dá 1. Depois fica 6a. Ou seja, o comprimento da astroide o comprimento de todo vai ser igual a 6 vezes a. Está certo? Porque eu fiz aqui o gráfico quando a é igual a 1 mas o que nós pedimos é esse aqui, né? Para a qualquer número positivo. Tudo bem? Esse foi calculado usando coordenadas paramétricas, né? Agora sim, a gente não quer usar coordenadas paramétricas. Coordenadas rectangulares. Então, o que significa aqui? Primeiro vamos a tentar como a gente quer calcular só o comprimento de uma de um trecho e depois multiplicar por 4 que é a mesma coisa, né? Nesse trecho que está aqui o x e y não são positivos. Então, a gente vai de aqui vai expressar y em função de x. Que fácil. Por exemplo, aqui seria y menos 2 terços 2 elevado a 2 terços igual a a elevado a 2 terços menos essa expressão que está aqui você passa para o lado esquerdo o lado direito. Uma vez que está no lado direito aí você vai extrair raiz qual raiz? Raiz de 3 meios para se desfazer desse expoente que está aqui. Então, vai ficar assim y vai ser igual raiz vai ser igual a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços tudo isso elevado a 3 meios. Está certo? Então, ali sim podemos escrever explicitamente porque estamos só uma parte da astroide que seria a parte que está no primeiro quadrante. Uma vez colocado y em evidência aliás, explicitamente em função de x o que vamos fazer aqui? Vamos a derivar. A derivada vai ser essa expressão que está aqui já foi calculada. Está certo? Pela fórmula da astroide em coordenadas retangulares aqui colocou de novo 4 vezes e aqui a mudança é de x x vai de 0 até a é importante escrever isso aqui vai de 0 até a e aqui raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado nós temos aqui a derivada aí você vai elevar ao quadrado que está aqui e aqui desenvolve isso aqui vai ficar assim x elevado a 2 sobre 3 mais y elevado a 2 sobre 3 mas essa expressão que está aqui é igual a quê? É igual a a elevado a 2 sobre 3 aí quando extrai raiz quadrada por exemplo vai ficar a elevado a 1 sobre 3 e aqui também extrai raiz quadrada vai ficar x elevado a 1 sobre 3 e aqui então vejam aqui esse a 1 sobre 3 ele é constante vamos escrever fora então vai ficar 4 vezes a elevado a 1 sobre 3 e aqui vamos a calcular a primitiva do que a primitiva de 1 sobre x elevado a 1 sobre 3 ou x a la menos 1 sobre 3 esse tipo de entrada a gente sabe calcular basta somar mais 1 vai ficar x 2 terços vezes 3 meios a primitiva agora calcula quando x é igual a x é igual a até aqui vai ficar a elevado a 2 terços vezes a 1 terço vai ficar a aqui o 4 termina com 2 então vai ficar 6 vezes a porque quando x é igual a 0 a expressão vai ser por isso fica 6a tal como a gente obteve vou voltar aqui no caso anterior também 6a então aqui nós calculamos o comprimento do astroide de duas formas usando coordenadas paramétricas e coordenadas espectaculares certo? então com esse exemplo nós vamos a terminar nossa video aula de hoje vamos lá vamos lá Obrigado.